Rebelde do traço, crítico dos costumes, ele usou o humor e a ironia na luta pela redemocratização do Brasil. Jornalista, desenhista e escritor, foi como cartunista que se destacou. Com um traço irreverente, simples e expressivo, criou personagens marcantes, típicos da cultura brasileira, como os Fradinhos, a Graúna, o Capitão Zeferino, o Bode Orellana. Renovou o desenho humorístico nacional e fez história em publicações como O Pasquim e Jornal do Brasil. Desafiava a ordem política com suas Cartas da Mãe, publicadas na revista Isto É. Essa produção se tornou um símbolo do seu engajamento político e social. Fez parte de uma geração de cartunistas que ajudou a descolonizar a produção dos quadrinhos brasileiros, na época dominados pelo padrão norte-americano. Hemofílico, morreu precocemente de AIDS em 1988, aos 43 anos. Mas até sua morte serviu como uma bandeira contra o preconceito e o estigma da doença. Em 2014, celebramos os 70 anos do nascimento de Henrique de Souza Filho, nosso saudoso Enfio.